O Ardindão João Antes de partir, porém, beija a mãe atornecida Dizendo que há boa a vida Oh, minha mãe, minha mãe A mãe com todo carinho Deitou-lhe a bênção, beijou E depois aconselhou Sempre muito juizinho Tome atento no caminho Não fumes, não joges nada Pode ficar descansada Diz ele pra iludir E tornou-se a despedir Oh, minha mãe, minha amada E tornou-se a despedir Oh, minha mãe, minha amada Cruzou toda a madragoa Satisfeito a soiar Uma marcha popular Do São João em Lisboa Nisto penso É tão boa a minha mãe E contudo, como engano e a iludo E lhe minto Coitadinha Cramo tanto essa velhinha Cramo tanto essa velhinha Quem tem uma mãe tem tudo Cramo tanto essa velhinha Quem tem uma mãe tem tudo Neste calão replente Da gíria Da gíria, da malandragem Existe um quê de homenagem Na sua boca inocente Existe um quê de homenagem Na sua boca inocente Marcha para o jornal contente Sempre de alma levantada E como o calão lhe agrada Repete o meu agrado Tanto lhe quer Tanto amo Quem tem uma mãe não tem nada Tanto lhe quer Tanto amo Quem tem uma mãe não tem nada